Stay away from things that aren't yours But was it yours if you wanted me so bad? I used it to be the name of the hippie By the way I used to be the one So I got it The horse is off It's been a pity It's been my grief So I got the belt It's been my life So I got it It's been my life So I got it Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar E aí vai Usa a vícia Maltrata a judia Mas não vai Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala Que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala Que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Como foi te perder Assim de bobeira Que tal dar o tempo De compromisso E aí? Emocional Quero me meter na relação Mas não vale a pena Na moral pra vacilar Passa pra ele Cante que o tá bem demais E se ele duvida Do que cê é capaz de dar Cê chuta um balde Nós pede o louco Cê é dia de paz Caiolha é o truco Tô bem ficar comigo Só pra não É proibido Se envolver com o sentimento Então vai Desce, 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 desce Desce, desconteção Desce, senta, senta, senta Vai pra banda Dona a dia Senha, sabe Fica que venida E o Xem Zedês, o oral de Rui Paí E o Xem Zedês gravando tudo ao vivo, estourado e viçosa, meu cara Tudo pressa, viva lá E se teu beijo não me quis, tem quem queira Como um punk te perder se te bobeira Que tal dar um tempo de compromisso? Bora, balão! Vai, foi! É que me chamar, quero me meter na relação Mas não vale a pena, tá, moral, pra vacilar